Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras emoções, eu estou tão entusiasmada porque acabei de fazer este look completo, um olho obviamente de cada cor, mas look completo, rosto, lábios, olhos, máscara de pestanas, tudo convosco aqui a experimentar produtos novos, que obviamente são praticamente tudo produtos do meu vídeo, o último haul de comprados e recebidos, que eu vou por aqui, e então aqui hoje vamos experimentar alguns dos produtos, obviamente temos a paleta W7 Mardi Gras, que eu utilizei para fazer os meus dois olhos, por cima também pus uns glitters da musa da coleção de verão que eu adoro. Experimentei finalmente a Sky High da Maybelline, experimentei também o Lifter Gloss da Maybelline, que a internet anda louca com estes glosses e eu, spoiler alert, também. Experimentei as paletas da Pixi, que eles me enviaram com a Promise e com a Denise, blush e contornos, e por fim ainda experimentei um primer da By Terry e o pó da Wet n Wild, o Photofocus compacto. Portanto, o vídeo de hoje vai ser experimentar todos estes produtos convosco, pela primeira vez, e dizer-vos o que é que eu achei, se gostei e se não gostei. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vou começar pelos olhos. Como vos disse no vídeo e no haul, a minha paleta veio partida. Houve um monte de gente a dar-me dicas de como safar a paleta e eu várias pessoas a perguntarem-me porquê é que não trocas a paleta. Obviamente, se eu mandasse um e-mail ou falasse que é uma quibita, eles trocavam uma paleta, seja oferta ou comprado, o que for. No entanto, eu sei que estas paletas, quando vão para trás, muito provavelmente vão para lixo ou para desperdício. E é assim, eu sei que isto parece hipócrita da minha parte, eu estar a dizer, eu não quero que uma paleta vai para desperdício só porque tem um espelho partido. Quando eu compro tanta coisa a toda a hora e acabo por ser uma pessoa que desperdice imensa coisa, porque eu não consigo usar praticamente nada até ao fim. Quer dizer, eu faço muitos determinados, mas entendem-me, paletas eu não chego até ao fim. No entanto, apesar de eu não ter moral nenhuma, eu sinto-me... Só de pensar em mandar esta paleta para trás, só por ter um espelho partido, um espelho que eu nem sequer ia usar. Quando eu podia simplesmente resolver a situação, em vez dela ir para desperdício, sabem? Não me fazia sentido estar a mandar uma paleta para trás. Obviamente, não correu bem. Eu tentei trapar o espelho, tentei arrancar o espelho, não consegui de nenhuma forma, acabei por arrancar a paleta e ficar só com isto. Não aconselho a fazer o mesmo que eu. Sejam mais inteligentes que eu e ponham o Vitacola no espelho ou qualquer coisa... Sei lá, pronto. Eu não fui muito inteligente, acabei por ficar só com isto porque arranquei isto do resto da paleta. O que eu quero, na verdade, está aqui. Eu não preciso do resto. O packaging é muito giro, o espelho seria muito giro, mas na verdade o que eu preciso está aqui e assim estou a evitar desperdiçar uma paleta. Obviamente, o que eu depois vou fazer vai ser tirar as paletas... as sombras todas e pô-las numa Z-Palette. Não vai ser a primeira das impressões desta paleta. Esta é a paleta da Louisette Mardi Gras, que eu não fazia a mínima ideia, mas isto é um dupe de uma paleta com a Be Perfect e a Stacey Marie. Eu já me tinha encruzado com essa paleta imensas vezes, mas quando pedi esta, não me ocorreu que era dupe. Mas olhem, já está, já está. Agora vou testá-la convosco. Obviamente, quem viu o meu live com a Sarah na última semana de Julho, viu que eu testei esta paleta lá pela primeira vez e fiz um look que até apareceu aqui nos favoritos do mês de Julho, portanto, que tinha os rosas e azuis por baixo. Portanto, isto vai ser umas segundas impressões. Deram-me uma sugestão maravilhosa que é o que eu vou fazer aqui neste vídeo. Portanto, como eu já usei estes rosas e os azuis, eu hoje vou fazer um olho quente e um olho frio. Sendo que nos tons frios, como já experimentei, os azuis e os rosas, vou para os verdes e no olho quente vou aqui para os corais, laranjas, amarelos, etc. E vamos então já começar. Eu vou pôr o Primer de Palpebras da MAC, o 24 Hour Extended Eye Base. Bem, então vou começar pelo olho frio deste lado. Para começar, quero, se calhar, usar este tom aqui, que é o tom Olive, que é este tom Olive na minha arcada, portanto, na mais aqui de baixo. E depois vou esbater com o tom Emerald, que é este segundo verde daqui, portanto, mesmo dentro o Olive e depois para cima o Emerald. Depois, com um pincel de precisão, vou para o canto externo e vou aplicar este primeiro verde aqui, que é o tom Envy. Acho que vou ter que buscar um bocadinho de preto e pôr aqui mesmo no canto mais externo, porque senão isto já está estranho. Vou com um bocadinho de preto, que é o tom Midnight, e vou pôr aqui mesmo no canto muito, muito externo, para ver se dou aqui uma profundidade, senão acho que vai ficar estranho. Vou fazer tipo um V, imaginem, aqui assim, se estão a ver um V, portanto, desde a arcada até aqui, e depois arrasto um bocadinho para a linha das pestanas, mas só um bocadinho. É só para dar um bocadinho de profundidade este look, porque o que eu senti que fiz foi, usei um verde que eu coloco aqui, acabou por ficar mais escuro na arcada do que no canto externo, estava esquisito em termos de formato no olho, não estava equilibrado. E assim, assim a coisa já está um bocadinho diferente, não mais escuro está aqui embaixo e não em cima. E assim já gosto. Na pálpebra toda, acho que vou usar este metalizado que é o tom Zesty, aqui. Os metalizados, pela experiência que eu tive a semana passada no live, não são grandes pingarda, por acaso este aqui vai me fazer mudar de ideias, porque olha, acho que parece-me bastante metalizado até. Vou pôr na pálpebra toda, vou só deixar aqui o canto interno limpo. Oh my God! Retiro o que disse, retiro imediatamente o que disse. Nem todos os metalizados são, porque eu estava a dizer, este aqui é super opaco. Vou pôr um glitter da Musa, eles têm este quarteto pequenino de minis que lançaram para o verão e tem aqui um tom verde que eu ainda não experimentei, que é o Hot Mess, que é este tom verde aqui. Os glitters da Musa são ótimos e este verde vai ficar super bem por cima deste verde metalizado. Chama-se Summer Muses, acho que eu, qualquer coisa assim do género, eu vou mesmo com o dedo pegar neste glitter e vou pôr por cima deste tom metalizado que acabei de pôr. Tão bonito! Uau! Uau! That's so pretty! Vou! O que é que vou fazer? Eu queria pôr, já sei o que vou fazer. Este ácido, este tipo neão, eu não sei se é sensato o que eu quero fazer. Eu acho que vou pôr este ácido no canto interno, se ele é misturado com este aqui de baixo, já. Vou misturar este, vou pôr primeiro este metalizado aqui no canto interno e depois vou pôr o ácido por cima. I like it! Ok, vamos passar para o outro olho que eu depois já termino este, depois de pôr o concílula, de limpar isto tudo e tudo mais. Ora bem, para este olho eu vou começar por tom, estou muito indecisa, eu acho que vou pôr o tom Tuscan Sun, que é este aqui, de laranja, vou pôr na arcada e depois vou esbater para cima com o Peachy, que é o que está por baixo, que é mais claro. Bem, de seguida eu acho que vou mesmo dar a louca e vou fazer, acho que vou pôr primeiro este tom Carnival, que é este aqui, que é tipo um quase vermelho, é tipo laranja vermelho e depois vou passar deste Carnival para o Living, que é este rosa coral muito agir. Isto ficaria muito mais vibrante, by the way, se eu tivesse feito um cut crease, vai-me arrepender de não ter feito, porque ia ficar, como se são todos assim bem vibrantes em neon, isto ficava muito, muito, muito bonito em cut crease. Mas olhem, é o que é, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E agora por fim vou terminar com um rosinha, que poderá ser, eventualmente, este aqui de baixo. E o Doutore, que é este rosinha aqui, é o rosinha mais suave, mais nude, digamos assim, da paleta inteira, na minha opinião. E vou pô-lo até ao canto interno. E depois vou pôr o glitter, rosinha também, que é o Angel, este é um dos bestsellers da Musa. Então depois por cima deste rosinha lindo, vou pôr o Angel. Gosto muito, agora vou pôr o Angel por cima. Só de apagar uma luz, para vocês conseguirem ver da Sparkle. Não sei se conseguem, mas deviam conseguir. I like it. Bem, a parte de cima dos olhos está feita, estou muito satisfeita com os dois olhos e nem sequer sei qual é que gosto mais, sinceramente. Vou passar muito rapidamente para a pele. Como primer vou experimentar este, por acaso eu acho que já o experimento uma vez, só que era muito pequenininho, mas vou pôr outra vez o By Terry Hyaluronic Hidra Primer. E depois vou passar para os meus produtos de rosto, que não são novos, portanto eu aqui vou acelerar e já faço o resto convosco. Bem, estou um bocado descuálida, um bocadinho pálida. Pus mais base, claro, do que propriamente iluminador bronze, mas pronto. Já pus também concealer, já fixei só esta parte aqui, com o Translucent Veil da Hourglass. Para o rosto todo eu não fixei porque eu quero experimentar este pó, que uma seguidora que é a Diana me falou, que é da Wet n Wild, é o Photofocus Pó Compacto. Então vou experimentar, é um pó cozido e vem assim. E depois vamos experimentar então as paletas da Pixi. Definitivamente isto faz efeito blurring. Matifica a pele, mas não por completo. Uau, gosto da textura. Tipo seda. Gosto muito. Uau. Silk Skin. Matte, mas silky. Gostei. Muito. Vamos então passar para a primeira paleta que é a Pixi com a Promise e esta é a Contour Palette. Eu vou experimentar os tons bronze aqui em baixo para fazer... Eu preciso mesmo de bronze urgentemente neste rosto porque eu estou palidíssima. Uma palidez em pessoa e eu não estou assim tão clara. Eu já tenho um bronzinho interessante. O interessante que é possível em mim, obviamente. Portanto eu preciso pôr este rosto. Eu preciso pôr este rosto como deve de ser. Então a paleta é assim. Atrás tem o nome dos tons e então tem... E temos estes tons. O que eu vou experimentar provavelmente será uma mistura deste aqui que é bem clarinho com o de cima. Eu vou misturar estes dois porque este é claro demais, este é escuro demais e vou... São todos mate, by the way. Os bronzers são todos mate. São estes dois é que são shimmer. Vou então misturar os dois e vou aplicar onde aplico sempre. Gosto muito. Acho que é muito bonito, gosto da mistura destes dois. Agora vou é a paleta de blushes que é a Pixi mais a Makeup by Denise que é Radiance Palette e esta aqui tem não só tons de blush lindos e maravilhosos como também tem mais tons de iluminadores. Ou seja, aqueles metalizados que aqui na outra na Promise só tínhamos dois metalizados mas nesta já temos mais e é esse estilo de tom que eu quero. A paleta é exatamente igual em termos de packaging e temos então iluminadores. Eu diria que estes todos são iluminadores e estes do meio os blushes. Estes são todos tão bonitos. Esta sem dúvida é que é a paleta que eu mais gosto. Eu acho que vou utilizar este aqui que é o tom lit. Vou pôr deste lado lit e deste lado rosa vou pôr este aqui que é o high beam. Ok, acho que vocês conseguem ver que este é claramente aquele iluminador que fica dourado. Dourado claro, mas dourado. Sem dúvida que se consegue perceber que tem um... Por baixo é um toque amarelo, sem dúvida. Não é daqueles que fica esbranquiçado nem nada, é amarulado. Mas muito bonito. Ok, vou ao outro lado então com o high beam. Gosto mais deste tom. Também tem aquele que é de amarelo, mas não é tão amarelo como este. Vai mais ao encontro do que eu gosto. Também super intensivitalizado. Ai, mas eu adoro este. Este é sem dúvida o meu favorito dos dois. Uau! E aqui um bocadinho mais gris. Agora vamos então para o blush. Eu acho que como blush... A minha vontade, sabem o que é? Esta. Fazer isto. Claro que isto vão ser blush super iluminadores. Porque todos são assim meio metalizados. Do outro lado vou utilizar o escuro. Este aqui. Ai sim, este é lindo. Porquê que eu estou a gostar mais de tudo neste lado? Love it! Uau! Adoro. Adoro. Vou só no instante fazer as sobrancelhas. Vou utilizar o gel da Colourpop, o Brow Boss Gel. E vou pôr o Maybelline Ultra Slim. E depois acabamos a parte de baixo dos olhos. E ponho mais queira de pestanas. E lábimos. Ora bem, vou terminar os olhos. Acho que vou fazer, portanto, exatamente os mesmos tons. O verde escuro e o preto aqui no canto externo. O metalizado verde aqui. E vou expandir um bocadinho o Acid aqui. E deste lado exatamente o termo de sequência de cima. Depois vamos experimentar, eu sei, com 50 anos de atraso. Vou finalmente experimentar a Maybelline Sky High Mascara convosco. E agora vamos experimentar a Maybelline Sky High, que traz então esta escova que é super maleável. E esta escova também é de borracha, que eu adoro. Assim mais cónica. Vocês já devem ter visto isto por todo lado, porque esta máscara de pestanas tornou-se um TikTok e toda a gente andava experimentar a máscara. E eu encomendei a máscara mais ou menos na mesma altura, mas depois a minha inconsciência falou mais alto. Eu tinha demasiadas máscaras de pestanas abertas, então não fui capaz de abrir logo esta, porque achei que ia começar a estragar máscaras de pestanas. Eu sei que a gente tem máscaras de pestanas imensas abertas ao mesmo tempo, mas eu nunca consegui. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu tenho noção que a máscara de pestanas é uma coisa que estraga-se facilmente. E como eu já apanhei conjuntivite duas vezes, eu não sei. Não sei se foi o trauma ou o que é que foi, mas com os olhos eu não brinco. Tenho que ter um bocado cuidado com as máscaras de pestanas. Portanto, é assim, mais vale tarde que nunca. Eu devido ter experimentado isto para aí em Abril e Maio. Dá um bom volume, mas ainda está muito molhada. Eu sei que digo isto sempre, mas é a realidade. Eu gosto das máscaras de pestanas, quando estão um bocadinho mais secas, no entanto. Eu vou deixar a primeira camada secar, enquanto faço a primeira camada deste lado e depois quando for à segunda já vai estar um bocadinho mais seca e provavelmente já vai ser um bocadinho diferente. Sabem que mais? Esta máscara é super. A segunda camada deste lado, deste lado ainda só tem uma, mas a segunda camada deste lado, uau, dá volume, mas não é tanto sobre o volume. É mais porque ela faz uma pestana, volumosa sim, mas acima de tudo longa, mas tipo enorme. I like it. Eu gosto da máscara, devo dizer. Vou só aplicar deste lado também a última camada e vou aplicar máscara de pestanas em baixo porque acho que este look precisa mesmo. Obviamente vocês já sabem que é em baixo para mim. Não há máscara de pestanas para utilizar na linha das pestanas inferiores, que não seja MAC Extended para a Giga Black. Isto é a melhor máscara de pestanas para a linha inferior. Vou fazer isso e vamos acabar então com os lábios. Ok, por fim eu estava naquela de experimentar este da Maybelline, o Super Stay Matte Ink da coleção dos chocolates, mas isto vai ficar super mal aqui. Portanto, vamos antes de experimentar o Maybelline Lifter Gloss que eu estou mortinha para experimentar que supostamente tem ácido hialurónico, cheira a caramelo. Esta é a cor Moon e tem um aplicador enorme. O packaging é enorme, o aplicador é enorme e estes glosses são super famosos. Portanto, eu sem absolutamente nada nos meus lábios porque eu quero que até fique suave. E a cor é muito suave, é tipo um rosinha suave. Vou mesmo aplicar este tom que é o Moon. Uuuuh, it's so pretty! Oh my God, isto cheira tão bem, vocês não estão a perceber. Não tem muita cor, mas este é um tom que é suave, não é? Isto é praticamente a cor dos meus lábios. Portanto, até poderá ser... Eu acho que escolhi a cor perfeita dos meus lábios, mas melhor. Vocês não estão a perceber o cheiro. O brilho é maravilhoso. Tem umas purpurininhas, que acho que vocês não conseguem ver, mas tem. Tem umas purpurininhas, mas o brilho é mesmo glossy, 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 super juicy. Adoro o tom, adoro o cheiro, adoro o sabor. Praticamente não se sente. Apesar de isto ter purpurininhas, tipo pedacinhos de purpurinas, glitters mesmo, não se sente. Isto sabe tão bem, não se deve comer. Não comam. Eu vou tirar já o excesso que é para não me tentar a comer de novo, mas ele sabe bem. Sabe muito bem. Adoro este gloss. Adoro tudo. Sabem que mais? Eu adorei tudo o que experimentei. Quero muito saber qual é que foi o vosso produto favorito em baixo nos comentários, porque eu adoro tudo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente já deu para perceber que eu aprovo tudo o que experimentei aqui. Sinceramente, adoro tudo. O primer será a textura mais estranha, que se calhar não vai dar para todas as peles. Uma pele se calhar muito seca ou mais desidratada. Este primer não vai dar a hidratação suficiente. No entanto, se tiverem uma pele mista, não há time de primer que vos dá a hidratação, mas que vos matifica a pele sem matificar demasiado. O pó da Wet n Wild é absolutamente maravilhoso. Deixou um aspecto lindo de veludo, tipo filtro na pele. Estas paletas da Pixi, oh my god, os blushes, principalmente este iluminador é maravilhoso. Os bronzers, tipo contornos, ótimos. Adoro como é que o rosto ficou. Obviamente a máscara de pestana, já perceberam que eu adorei. É mais uma máscara para alongamento do propriamente imenso volume. Os glitters da Musa, bem, não é preciso eu alongar-me. Eu adoro os glitters da Musa. Esta quadra de verão com o Angel Hypnotic, Party Devil e Hot Mess. É absolutamente maravilhosa para estes looks assim que nós fazemos com montes de cores. Mas depois queremos um glitter fun por cima. Perfeita conjunção com esta paleta que eu amei, da W7 Mardi Gras, que eu entretanto vou passar para o Masi Palette. Mas acho que, obviamente, se puderem, deem o dinheiro pela da Be Perfect, a original com a Stacey Marie. Eu não tenho moral nenhuma para estar a dizer isto, mas se puderem, façam-me. Senão, esta também é uma excelente opção. Os mattes comportam-se muito, muito bem. Os metálicos, nem tanto. Este Zesty aqui que eu pus é maravilhoso, mas os outros que eu já tinha experimentado no Live com a Sarah, não amei. Mas, acima de tudo, como é uma paleta de mattes coloridos, é top e a queda é muito, muito mínima. O gloss. O gloss é perfeito. A sensação é tão confortável. É quase como se tivéssemos, tipo, um gel por cima. Não é sticky nem nada. Não escorre para fora. Acho que tudo foi super bem sucedido. Adorei todos os produtos. Quero muito em baixo saber qual é que foi o vosso produto favorito deste vídeo. E quero saber se vocês são team tons quentes ou se são team tons frios. Eu sou sem dúvida team tons quentes, mas eu gosto tanto destes tons frios também que eu estou quase dividida. Quero saber qual é que é o vosso favorito em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para tirar o canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.